Chegar a uma boa relação com o Mineirão, com a Minas Arena Minas Arena não facilitou muita coisa para a gente A gente entende que poderia facilitar muito mais coisas Mas eu dei o voto de confiança principalmente ao Gabriel e ao Henrico Para que tocassem essa relação com o Minas Arena Porque a minha vontade era de ter rompido com o Mineirão já no ano passado Quando nós entramos na gestão do novo Cruzeiro Por quê? Porque as condições sempre foram horríveis para o Cruzeiro Acho que a Minas Arena tem um contrato com o governo estadual muito confortável Onde eles praticamente têm todas as armas na mão para fazer uma negociação boa para eles E nunca boa para a gente Então esse ano damos como rompida a nossa relação com a Minas Arena Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão esse ano E eu acho que é um problema importante que o governo do estado vai precisar resolver Porque a população, o torcedor do Cruzeiro Tem o Mineirão como sua casa Só que um acordo antes da Copa de 2014 Fez com que o governo do estado ficasse refém num contrato muito mal feito Muito longo Onde foram investidos, não sei exatamente Mas eu vou dar um... Eu não quero chutar aqui, mas... Eu vou pedir O Vitor, manda para mim exatamente quanto foi investido No Mineirão na reforma para a Copa E quanto a Minas Arena já recebeu do governo até a presente data Veja para mim, porque essa conta não bate É um dos piores contratos que o governo do estado tem É um problema para o governo do estado E logicamente o Minas Arena está muito confortável nessa situação Só que a gente não vai tolerar mais isso também Então, para a gente, o Mineirão vai virar uma casa de show Onde também é muito bacana que tenha shows para a população Mas eles priorizaram isso e não o Cruzeiro Então, esse ano nós vamos jogar todos os jogos como mandante na Independência Nós chegamos a um acordo com a América Em que vai ser um ano difícil Pedimos a compreensão do nosso torcedor Que logicamente o Independência é menor Cabe menos gente Mas as condições foram muito melhores do que A que nos oferecem a Minas Arena Não tem mais algum assunto delicado Vamos, 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 Cruzeiro Cruzeiro, querido Cruzeiro, meu amor Vamos, vamos, Cruzeiro Cruzeiro, meu amor